O Dia de Todos os Santos é celebrado anualmente em 1º de novembro. Essa data é dedicada à celebração e homenagem de todos os santos e mártires das igrejas cristãs, garantindo que aqueles que não têm uma data própria de festejo não sejam esquecidos. Assim, é destinado a todos os santos conhecidos ou não pela igreja e decorre há muitos anos. Nós lembramos, o nome já diz, todos os santos. Claro que nós somos chamados à santidade. A santidade, este é o grande caminho que nós temos para viver. Santos, todos os santos. Cada dia a igreja celebra um santo. Por que todos os santos? Porque são lembrados aqueles que viveram a sua fé, deram o testemunho de fé, seguiram Jesus e colocaram a vida para Deus em serviço. Serviço aos irmãos. Santidade é fazer a vontade de Deus. Claro que tem aqueles santos que são colocados no altar, aqueles santos que nós veneramos, o santo é para ser venerado, e para que nós olhemos o exemplo daquela pessoa que viveu a sua fé. E tem os santos, os santos vivos, os santos que estão entre nós, as pessoas que fazem o bem, as pessoas que constroem o bem, que buscam viver o seguimento de Jesus. Então, este é o grande fundamento da fé. Não para que nós olhemos os santos como pessoas que atingiram uma fé, aliás, conseguiram viver a fé, são exemplos para nós, e precisamos buscar uma vida de santidade. Então, todos os santos, é para que nós olhemos para eles, para que nós busquemos uma vida santa, ir ao encontro do irmão. Este é o grande ensinamento, porque a santidade, ela não é uma santidade fora da nossa vivência, mas é uma santidade que nós construímos no dia a dia. Então, sermos santos. Então, este é o grande caminho. Os santos são pessoas, as santas, nós vivemos agora, tivemos a graça, temos a primeira santa brasileira, Irmã Dulce, que viveu a sua fé no seguimento de Jesus. Em tudo, ela buscou servir a Deus nos irmãos. Então, este é o nosso caminho. Todos os santos, para que nós nos espelhemos neles, para que nós vivamos uma vida de santidade. São considerados santos aqueles que viveram uma vida de acordo com os ensinamentos do Evangelho, e por isso, a Igreja acredita que estejam juntos a Deus. A celebração é reconhecida por várias denominações cristãs, como católicos romanos, ortodoxos, anglicanos e luteranos. A pessoa para, claro que os santos são pessoas que viveram a fé, aquilo que eu acabei de afirmar, buscaram uma vida santa servindo a Deus nos irmãos. Para ser considerado santo, a Igreja, ela analisa alguns fatos. Nós usamos, aliás, a palavra que se faz uso é os milagres. Uma pessoa buscou, estava doente, suplicou, pediu a intercessão de São José, Santo Antônio, Santo Antônio Galvão, aqui o nosso no Brasil, Santo Brasileiro, e também Irmã Dulce. Então, o que acontece? A Igreja, ela escolhe algumas pessoas, até médicos, que vão e analisam o fato. E eles dizem, a conclusão é, só um milagre, só ela conseguiu esta cura pelo milagre. Então, é a dimensão da fé. Jesus sempre diz, vai, a tua fé te curou. Então, a pessoa coloca, a toda a sua devoção, e ela busca, com toda a sua fé, toda a segurança, em Deus, e deposita, por exemplo, São José. São José, o esposo de Maria. José, um simples carpinteiro. Qual foi, a grande missão de José? Ser, o pai adotivo de Jesus. Então, ele, buscou viver a sua fé, colocou toda a sua vida, em prol, do projeto de Deus. Por isso que, Deus age, por meio, das pessoas. Então, por meio, dos santos. e também, voltando naquela questão, que eu afirmei, se baseando, é claro, no Evangelho, vai, a tua fé te curou. Então, é importante ter fé. A fé é imprescindível.